Tudo vai crescer Numa explosão de vida Cada pequenino grão é mais um ponto de partida O gramado novo é o dia A chuva toca o chão Que mais verde vai então ficar Abelhas pelo ar A cida da aranha ondula E no céu totalmente azul Um brilho se acumula Cada pequenina flor vai ter Pétalas a mais Quando a nova estação chegar Tantos pássaros no céu Mas é que te veram como Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos... A princesa encantada está chegando Pegou a mala, querido? A mala? Espera aí um minutinho Pronto, está aqui E a mala do bebê? Não vai embora não, meu amor Só um minutinho Pronto, querido Querido, e as suas calças? As calças Espera aí Ai meu Deus, é hoje Cuidado, meu bem Senta aí Isso Ai meu Deus, a mala Você é uma obra prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Pode crer, meu chapa Vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Você é linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do pai Você é uma obra prima Que lhe Oi, você é linda Oh, ela Ela é a cara da mãe Ainda bem, né? Ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Você é linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Não veja mais Princesa Princesa Aos olhos do pai Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro Eu prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de cera Pega, pega Eu só sei sorrir Eu só sei sorrir Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco o cabo aguçar Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar E me diz tudo o que eu preciso escutar Lai, 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 lai Lai, 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 lai Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Senti sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada lugar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo No fogo o gelo vai queimar Pra você Pra você guardei o amor Meus lábios Meus lábios beijam Segros feito Sinos trilho A infância terço O berço Do celular Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor Que nunca soube dar O amor que te vivi Sem me deixar sentir Sem conseguir provar Sem entregar E repartir E acolher o que ele tem E traz sem entender O que ele diz No giz do gesto O jeito pronto Do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar 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 Aperta, divertida e... Bonita. Belíssima. Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa, e um sorriso. Agora está puxando. E o cabelo. Hebeu! Eu não vou lá. Aqui, mas eu tô peindo na bunda. Aqui eu vou lá, mas eu tô peindo na bunda. Muito bom, gente. Oh! Vai bater na sua saída. Helena, o que você está fazendo? Vixe, como a menina cresceu Parece que foi ontem que a trouxemos para cá Um pequenino bebê Vixe, como a menina cresceu Vixe, como a menina cresceu